Bishope Curry é um estudante de 10 anos de idade da escola intermediária Melissa Hirji. A partir de uma história trágica que ocorreu na vizinhança de onde ele mora, o jovem garoto criou um dispositivo que poderá salvar muitas vidas. O garoto explicou que pensou em inventar uma solução, depois que escutou falar sobre um bebê que morreu em uma minivan no ano passado no Texas. A morte do bebê foi um golpe duro para Bishope, que tem uma irmã de um ano de idade com quem se preocupa muito. O garoto é filho de Bishope IV, gerente e engenheiro da Toyota. Por isso, o pai de Bishope sabe melhor do que a maioria das pessoas, o que acontece quando os carros ficam sob os raios de sol, e o perigo que isso representa para crianças, que são deixadas dentro desses carros por longos períodos de tempo. Às vezes os bebês estão dormindo muito tranquilos e quietos, e você está com pressa para chegar em casa depois do trabalho, ou tem que ir rapidamente até uma loja. É comum ver os pais esquecendo seus filhos no veículo, assegurou o pai de Bishope. Foi por isso que Bishope colocou a mão na massa para dar vida a uma invenção que já passou da fase de testes. Ele construiu um protótipo de argila, e já está com uma patente provisória. Sua invenção funcionaria detectando se uma criança foi deixada no carro. Em seguida, iria soprar ar frio sobre o bebê para evitar que ele superaquecesse, até que chegassem seus pais ou as autoridades. O aparato fica afixado ao assento, e também mandam um alerta à polícia e aos pais pelo celular, para que eles saibam que a criança está presa. Ele e sua família viajaram para a conferência anual do Centro de Prevenção de Lesões em Filhos, em Michigan, para apresentar a ideia, que foi recebida com muito otimismo pela comunidade. Legenda Adriana Zanotto